E aí galera, beleza? MarioSanahara tá dando mais dicas e curiosidade do mundo dos games e dando continuidade ao nosso detonado de Dragon Age Origins. Vamos começar aqui a nossa jogatina aqui após a gente ter personalizado o nosso amigo Mega MarioSan. Vamos lá então, vamos dar início. Bom, seleciono o nível de dificuldade, vou colocar no normal porque colocar no fácil também é triste, né? Vamos colocar no normal. Bom, sempre quando tivesse as páginas de loading vai ter essas dicas. É sempre bom você dar uma lida também pra você saber algumas dicas sobre o que você pode fazer no game. E às vezes até aparece quantos Darkspawns, né? Quantos inimigos o seu personagem matou e tudo mais. Vamos lá então. Carregou. Por gerações, a sua família, os Kuzlanos, tem stewardado a terra de Haiaver. E a desigualdade de sua população com justiça e temperança. Quando sua cidade foi ocupada pelo Império Alesiano, sua pai e pai serviam os regrados de sua terra. Hoje, seu irmão velho abençoe a casa Kuzlanos, em serviço ao Código. Não contra os homens de Orlais, mas contra os homens do Darkspawns, que chegam no sul. Eu acredito que sua troops estará aqui, certo? Eu espero que eles começam a chegar hoje e nós poderíamos ir amanhã. Eu me desculpe por o descanso, meu senhor. Isso é totalmente minha culpa. Não, não. A aparência do Darkspawns no sul tem a todos nos escravidos, não é? Eu só recei o nome do King a few dias atrás, mesmo. Eu vou mandar meu irmão com meus homens. Você e eu vamos amanhã, como os dias antigos. É verdade. Mas nós dois tínhamos menos coragem em nós, então. E nós lutamos com os legumes, não... monstas. At least a smell vai ser o mesmo. Eu me desculpe, pai, eu não vi você lá. Como? Você se lembra meu filho? Eu vejo que ele se tornou um jovem jovem. Estou orgulhoso de te ver novamente, Lach. Puxando o saco, né? Bom, é sempre bom vocês lerem aqui o que os personagens disseram. Porque dependendo da resposta, muda o sentido da coisa, né? Bom, eu vou mandar ela aqui, né? Bom, eu adoraria Bom, ela continua com a sua proposta como um guerreiro Eu acho que você tem um admirador, jovem De qualquer forma, papo, eu te subi por uma razão Enquanto seu irmão e eu estão dois, eu deixo você em charge do castelo Bom, pra quem não entendeu ainda, esse aqui é meu pai, no caso, no game Ele é um dos grandes aqui da Crosland Eu sou filho de um nobre e meu irmão foi chamado pelas tropas do rei para lutar contra os Dracotarx Pawns Esse cara aqui veio pra cidade pra mim buscar ele É uma honra ser um convidado dentro da Crosland, Tirn Crosland Seu senhor, você não mencionou que o Grey Warden estaria presente? Duncan chegou recentemente, não anuncia É um problema? Claro que não Mas um convidado de este tipo demanda um protocolo Eu estou... à uma vantagem Nós não temos o convidado de ver alguém em pessoa, isso é verdade Pup, brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope Bom, é uma ordem dos grandes guerreiros, né? They are the heroes of legend Who ended the blights and saved us all Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south I believe he's got his eye on Sir Gilmour If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate Honour, though that might be This is one of my sons we're talking about Bom, acredito que eu goste da ideia, pai I have not so many children that I'll gladly see them all off the battle Unless you intend to invoke the right of conscription Have no fear While we need as many good recruits as we can find I have no intention of forcing the issue Well, can you ensure that Duncan's requests are sent to what I want? Well, can you ensure that Duncan's requests are sent to what I want? In the meantime, find Furgus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me Onde está Ferguss? E ele quer que eu procure o Ferguss? Que é o meu irmão E diga para ele partir para Ostagar É com as tropas Onde está Ferguss? Está trabalhando Mas eu preferia ficar e falar com Duncan E eu também queria falar contigo Onde está Ferguss? O que ele disse na sua chave, sem dúvida. Estou passando alguns momentos com sua esposa e minha irmã. Seja um bom homem e faça o que eu pedi. Vamos falar em breve. Você vai jogando aí, né? Bom, no mapa, aqui do lado direito, o lado superior direito. Não está aparecendo ainda, mas geralmente aparece onde fica. Mas vamos lá fazer essa missão. Vamos sair daqui, porque aqui não precisa falar mais com ninguém. Deixa o pessoal trocando uma ideia. Vamos sair daqui. Vou pegar a direita aqui e tal. Não, para cá não. Opa. Aqui você está. A sua mãe me disse que o Terran tinha te chamado, então eu não queria interromper. Bom, a fim de vos encontros, sua mãe disse que do que eles tinham feito vos chamar, assim não queria interromper. Por que você está me procurando? Eu me pergunto que seu hound, que as costas estão em descanso. E está tentando de sair. Não importa como os mares tentam de manter ele. Ele sempre encontrar uma coisa. Você conhece esses houndes de Mabari? Eles só ouvir o seu mestre. Quem tem alguém que ele fica com fracassado. Eu não estou disposto para testar isso. Você é muito feliz para ter um mabari warhão, você sabe? Você sabe que é inteligente para não falar, como meu pai dizia. Claro, isso significa que ele é facilmente desfazido, e que ele espere que confonde-se apenas para amuse-se. De qualquer forma, a sua mãe iria me acompanhar com você até o assunto, não é? A sua mãe é bastante específica. Se o castelo estiver atacando, você vai pegar aquele chão antes de fazer alguma coisa mais. Suas palavras, não mine. Antes de irmos, meu senhor, posso pedir uma pergunta? Eu ouvi de várias pessoas que uma guarda branca está aqui. Isso é verdade? Então, é também verdade que esse guarda branco estava perguntando por mim? Talvez, tenha merda, ele está perguntando por mim ou não? O dedo do maker, você é certeza? Você pode imaginar, eu, um guarda branco? Isso seria tudo que eu criei. Claro que eu não deveria ficar atrás de mim, me desculpe a minha desfazida. Bom, os Grey Warders são os cavaleiros mais dignos aí da coisa, né? O sonho do guerreiro é ser um Grey Warder, né? Um cavaleiro sem tempo. Bom, nossa nova missão é tirar o nosso cachorro da cozinha de alguém e falar com o nosso irmão. E o meu querido Bryce, eu trouxe isso de Orlais no ano passado. Os Marquets que dão isso a ele foram drogas, eu entendo, e me deram o Bryce para o reino. Ah, aqui é o meu filho, junto com o Sr. Gilmore. Diga-me, Sr. Gilmore, tem o meu pai que chamou aquele cachorro ainda? Não ainda, sua senhora. O pai me mandou buscar o Fergus. Pois claro, eu me alegro de voltar a lhe ver, minha senhora. Você é tão gentil, meu filho. Eu não passei a parte do salão, desculpando com você. Está bem, na frente da sua família, também. Você lembra meu filho, Dairon? Eu acredito que você se espalhou na última torneia. E você me deram bem, como eu me lembro. É bom ver você novamente, meu senhor. Bom, eu mesmo digo, Dairon. Eu sou honesta, eu estou bem, mãe, por que você está? Bom, primeiro. Ah, Iona, vamos, querida. É uma grande honra, senhora, eu vi grandes coisas sobre você. Não olhe agora, Eleanor. Mas eu acredito que a garota tem um crush no seu lad. Lady Landra! Hush, Landra. Você vai virar o pobre coisa escarleta. Você vai virar? 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 Bom, o que minha mãe, ela acabou de me dar um puxão de orelha, falou que é pra mim. É atrás do cachorro primeiro, já que o cachorro é meu. E vou ter que fazer essas duas missões. Não adianta eu subir agora, porque vai estar fechada a porta. Então vamos seguindo aqui, eu acho que o caminho é esse daqui. Pra mim ir pra... Tem que vir nesse ponto aqui, ó. Passei direto. Vamos vir aqui primeiro. Sinto que esteja incomodando. Bom, meu cachorro invadiu. Bom, meu cachorro invadiu a cozinha dessa mulher aqui, né? Ela tá nervosa, dá pra ver. Não vai virar? 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 Eu tenho suficiente para me preocupar com um castro full de hungros. Não vai virar? Já basta, mal. Bom, aqui você pode colocar o nome do seu cachorro, eu vou colocar como Polinho, porque o nome do meu cachorro é Apolo Você pode colocar o nome do seu cachorro, do seu irmão, pode colocar de quem vocês quiserem, beleza? Bom, aí quando você colocar o nome aqui, já deu uma pausa no game, dá pra ver que aparece uma reatalhada, por isso que meu cachorro tava latino Mas é só apertar o espaço que você volta O esquema é o seguinte, você aperta o espaço pra travar o jogo, aí você pode mudar o personagem e pedir pra eles atacar o personagem específico Ou você pode simplesmente deixar normal e só movimentar o seu personagem e deixar que os outros vão com a inteligência especial Nossa, aqui não dá nem pro cheiro Morde, mano Vou pegar aqui o olho aqui, não deu tempo É como o começo de qualquer malha aventura que meu pai costumava dizer O seu hound deve ter chased-los através de suas ruas Parece que ele não estava atrapalhando o nosso personagem Meu, olha a sangueira que ficou em cima dos nossos personagens Vocês vão ver muito sangue no jogo É Eu espero Esses foram ratos de dos Kukari wilds É melhor não dizer que ela está muito assustada como ela Mas, sendo que você já tenha sua Mabari bem na mão, eu estaria no meu caminho Eu estou preparando para o ativamento dos homens dos norteis Bom, agora a gente já tem o nosso próprio cachorro Ele vai ser um dos... esse é o nosso primeiro amigo que a gente... invicta pra nos ajudar Mas isso se você for humano, né, que vai começar a ir na cidade e tal. Os outros personagens já são diferentes, mas você consegue evitar ele em certa parte do game. Os atos estão mortos, tá tudo bem agora. Bom, missão completada, foi a do cachorro, né. Vamos sair daqui. Outra dica boa também é que vocês peguem todos os itens que vocês encontrar no caminho, porque é bom pra você vender, vocês vão usar muito esses itens, né. Então, que é outra dica aí que eu deixo pra vocês. Agora eu vou passar direto aqui, não vou nem falar com a mamãe, já peguei o cachorro, viu. Eu acho que eu já peguei a chave daqui, ó. Já. Bom, se vocês vierem pra cá antes de fazer essa missão, Essa porta vai tá fechada, hein, não adianta. Bom, aqui eu acho que eu vim falar com o meu irmão. E aqui é aquela menina lá, né. Não, aqui é meu irmão. Não, aqui é meu irmão. Não, aqui é meu irmão. Agora, se eu não me vejo. Agora, abençoe seus olhos, amor, e me deseja bem. Hum, espero que... Espero fura. Me avise quando estiver terminado. Hum... Ha, 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 ha. Quando there's a woman in your life, you'll understand. Obrigado, mas prefere liberdade, o que diz. Não tem alguém já. Quem diz que eu não tenho alguém já? Vem a minha sobrinha, que raro Não escuta isso, se eu te encontro com a roupa de novo, eu te envio para a Mãe Malol Mas Mãe, ela fala sempre Agora vamos lá, que quer que eu tenha tido Eu espero, querido garoto, que você planeja esperar por nós antes de tomar sua saída. Fique bem, meu filho. Eu vou prestar sua segurança todos os dias que você vai embora. Papai, mamãe. Um bom escudo seria mais útil. Deixa eu ver. Te cuide, meu filho. Rezarei por ti a cada dia que estes de longe. Não, minha mãe falou isso. Não posso falar de escudo, né? Bom, a Ofegos não acontecerá nada. E trai-nos um ale e wenches enquanto você está lá. Para os homens, claro. Fergues, você diria isso em frente à sua mãe? O que é uma wenche? É isso que você põe para pegar o bagulho do bairro? Uma wenche é uma mulher que põe o ale em uma tavern, Orin. Ou uma mulher que põe muito ale. Brice, brilhante. Eu sinto, é como viver com uma espécie de jovens. Eu te amarei, mãe, querida. Você vai cuidar dela, irmão, não é? Conte comigo, não sei pra que. Oh, bom. Que divertido de saber que estou tão bem cuidada de mim. Enfim, enfim. Papai, você vai querer ter uma noite rápida. Você tem muito a fazer amanhã. Bom, agora essas duas missões já se foram. Agora eles pediram para mim dormir, porque o dia vai ficar capiroto. Né? Ou no outro dia cedo, meu irmão vai embora. Então... É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. E aí eu trago a segunda parte aqui dos... De Cruzland, né? É Cruzland o nome do lugar. E aí a gente continua o nosso detonado. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever se você não for inscrito. E qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo aí que a gente faz a pegada. Então valeu, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!